Do ponto de vista econômico, eu me filio a essa concepção. Eu acho que toda... Da década de 70 para cá, de meados da década de 70 para cá, nós temos uma onda longa depressiva no sistema capitalista mundial. É verdade que ele se globaliza de uma maneira ainda mais intensa, mas ele não reverte com essa globalização e com essa mercadorização do mundo, ele não consegue reverter problemas estruturais das suas crises cíclicas, da queda da taxa de lucro, etc. O desemprego estrutural, hoje, 200 milhões de pessoas desempregadas no mundo, é uma demonstração disso. A necessidade permanente de, mesmo dilapidando, destruindo a natureza, excluindo cada vez mais pessoas, porque nós temos 200 milhões de desempregados, mas nós temos uma população maior do que isso, excluída absolutamente do sistema em vários lados. Porque aqui na América do Sul, nesses últimos anos, nós fomos uma exceção. O Brasil principalmente, mas não só o Brasil. Alguns países da América do Sul conseguiram, a partir de um certo crescimento econômico e de políticas de Estado, diminuir um pouco a desigualdade. No mundo, no mundo rico, no mundo asiático, isso tem aumentado enormemente. Mesmo na China, onde centenas de milhões de pessoas saíram da miséria ou da pobreza, por incrível que pareça, a China é mais desigual hoje do que era no tempo de Mao Tse Tung. Ela é mais rica, mais poderosa do que era, mas ela é muito mais desigual. E essa é a característica do mundo. Então, eu acho que isso afetou a questão dos Estados, o Estado-nação, evidentemente que a crise de representatividade, a democracia, um outro elemento. Nós temos hoje, talvez mais de 100 países do mundo que têm sistemas democráticos, ou formalmente democráticos. E a participação em eleições, nos países que têm isso estabelecido, é cada vez menor. Nos Estados Unidos, na Europa, há uma crise de representatividade, uma crise da democracia representativa. Nós vemos isso no Brasil, com as manifestações de junho, que era uma indignação, não apenas contra a corrupção, mas contra um sistema político que é absolutamente, que é desfuncional. É desfuncional. E isso nós vivemos hoje no mundo inteiro. Então, por um lado, nós temos alguns avanços. Eu queria fazer um link com a questão anterior, porque, assim, nós tivemos várias conquistas, colocamos uma agenda nova para se discutir nesses primeiros anos do século XXI. Conquistamos vitórias, aí eles lembrou de uma vitória muito importante aqui na América do Sul. A derrota da ALCA, ou seja, do projeto de área de livre comércio das Américas, que era uma proposta dos Estados Unidos, do governo Bush, foi derrotada, realmente em 2005, por articulação dos movimentos sociais e do governo brasileiro, venezuelano e argentino. Mas nós tivemos outros momentos em que nós conseguimos mobilizações ainda maiores a partir do Fórum Social Mundial, 2002, 2003, as grandes mobilizações no mundo inteiro, nas cidades do mundo inteiro, eram milhões e milhões de pessoas contra a guerra. E a guerra veio. E aquilo foi uma desmobilização muito grande. Além de ser sido uma mortandade que foi no Iraque, no Afeganistão, hoje mais recentemente na Síria e na Líbia, que são reflexos, consequências diretas daquilo, daquelas intervenções imperialistas, mal, completamente insustentáveis, sobre bases de mentiras. Quer dizer, mas isso fez com que o movimento sentisse uma derrota e que a opinião pública que tinha se somado por um movimento que iniciou no Fórum Social de Porto Alegre, em 2002, em 2002 ainda, lá na Itália, em Florença, o Fórum Social Europeu fez uma grande marcha de 500 mil pessoas, foi a primeira grande marcha exatamente contra a guerra e meio ano depois, depois de milhões e milhões e milhões de pessoas, as maiores manifestações da história da humanidade urbanas contra a guerra estourou a guerra. Quer dizer, e foi aquilo que foi, um desastre completo. Então, isso também afeta do ponto de vista da mobilização. Afeta um pouco do ponto de vista do moral de um movimento, mas eu acho que a gente continua evoluindo, avançando e construindo uma crítica radical e temos que lutar para construir alternativas consistentes a essa nossa crítica radical. Eu acho que talvez o termo da crise da civilização que é o que se debate muito no Fórum é justamente isso. O modelo capitalista ele tem a sua lógica cíclica, ele tinha uma dinâmica dos países, aconteceu na Inglaterra, aconteceu, mas está tudo globalizado, ou seja, aquelas 200 grandes capitalistas ingleses hoje são 3 ou 4, porque na verdade são 300 grandes capitalistas no mundo inteiro. Então, por isso o limiar de uma era, ou seja, a dinâmica hoje ela é uma dinâmica onde a dimensão da crise ambiental, da crise social, da crise econômica, da crise democrática, ela é muito grande, ou seja, é um limiar de era. Nesse sentido, todo o habitante do planeta Terra tem direito a participar de qual é a saída, de para onde se vai. Eu acho que essa é a grande questão que está colocada. O conceito de crise de civilização eu acho que é perfeito, porque realmente o capitalismo esgotou a sua capacidade, o seu processo civilizatório, que foi muito importante, aliás, o velho Marx, inclusive, reconhecia isso no Manifesto Comunista, mas hoje está completamente esgotado. A depredação dos trabalhadores, a depredação da natureza e a incapacidade de voltar a crescer e capitalismo sem crescimento não existe, não se reproduz. E crescimento também não existe. Nessa modalidade, a natureza não aguenta, nós consumimos um planeta em meio hoje por ano. Isso é insustentável. E aí, nesse sentido, eu acho que a crise da representação dos partidos, eu acho que ela não é uma crise do modelo representativo, porque os próprios movimentos sociais, pela quantidade de pessoas, eu acho que a questão da crise da representação é a apropriação do espaço público pelo capital. O que aconteceu na Grécia? O primeiro-ministro da Grécia teve que voltar atrás em relação a um plebiscito que a população não teve feita. Por quê? Porque o sistema financeiro disse que não ia emprestar o dinheiro para a Grécia e a crise da Grécia ia se aprofundar. E o governo, o Estado da Grécia mudou de posição em relação ao seu povo. Por quê? Quem manda lá é o capital internacional. Sim, a soberania diminuiu muito para os países. Então, a capacidade real dos eleitos de representar a vontade dos eleitores, ela hoje é diminuta. Por quê? Porque a globalização do sistema capitalista, a supremacia do sistema financeiro, da lógica do mercado, sobre a gestão do dia a dia das pessoas, ela é absurda. Então, eu acho que é isso que tem que se discutir. Por isso, inclusive, no nosso tema democrático, o nosso lema é contra o capital, democracia real. Porque o nosso alvo não são os políticos e a política. O nosso alvo é o grande capital, porque é ele que deturpa o princípio da democracia, o princípio da participação, inclusive o princípio de que os eleitos devem obedecer os seus eleitores. Eu acho que essa é a questão que está em choque e por isso é fundamental que a população se dê conta de quem é que é o grande vilão dessa questão da democracia, não só no Brasil, mas como no planeta. Nessa perspectiva da crise e do contra o capital, eu acho que tem um elemento que sempre se destaca nos períodos de crise, que são as relações de trabalho. Então, você enfrenta grandes momentos de desemprego e quem mais sofre com esse desemprego são os jovens que são expulsos dos seus espaços de trabalho, mas também são as mulheres, porque historicamente esse sistema se alimenta da opressão do trabalho das mulheres. Tanto é que a Marcha Mundial das Mulheres em parceria com a Sempre Viva Organização Feminista organizou um documentário muito interessante que trabalha com a invisibilidade das mulheres. E este é um tema muito importante nesta lógica de pensar as relações de trabalho, porque o trabalho doméstico e o trabalho dos cuidados sustenta essa relação econômica que viabiliza que se tenha uma vida social produtiva. Então isso fica muito invisível e é um elemento estruturante para nós feministas. A importância de também debater isso nesses períodos de crise econômica, porque como a invisibilidade do trabalho feminino ela fica num segundo plano na discussão econômica dos países, inclusive das grandes negociações internacionais, a gente não discute como viabilizar o melhor espaço para as mulheres no mundo. Então esse próprio slogan que o Fórum trabalhava de um outro mundo possível, a gente sempre dizia possível e necessário, porque num sistema capitalista são as mulheres que mais sofrem com ele. A gente vê as novas ofensivas nas guerras, nas políticas de militarização dos países, nas ocupações indevidas são as mulheres que mais sofrem. A gente vê na luta, por exemplo, da questão da água, quem sofre com a disputa da água são as mulheres que mais sofrem. Então, um pouco do que colocava ali das relações de trabalho. E no vídeo também fez uma relação com a cultura. Eu acho que o Fórum trouxe um elemento de potencializar o olhar de um olhar contra-hegemônico, de cultura não ser exatamente aquilo que o mercado te vende, mas a expressão de um povo, de um território. E para nós mulheres isso é fundamental, porque é nesta expressão que tu constrói identidade e autonomia. E eu acho que o Fórum contribuiu muito para deixar esse legado e a partir disso construímos políticas públicas que valorizem as mulheres. Por exemplo, as mulheres quilombolas, as mulheres que vivem nas realidades pesqueiras, por exemplo, também aqui no Brasil. Então, é fundamental. No seu início, diga. E nessa linha da alternativa para a humanidade, porque, por exemplo, em Porto Alegre se consome o tomate que vende São Paulo. O capitalismo necessitou construir na ótica do mercado a sua dinâmica de abastecimento das necessidades das pessoas a partir da lógica do capital e não da lógica da própria dinâmica, porque tomate nós podemos plantar na periferia, e aí você teria trabalho para os agricultores, e aí você teria que dizer, então, essa internacionalização do mercado, no momento da crise do capital, ela coloca tudo em xeque, ou seja, em xeque de nós, daqui a pouco índamos no supermercado e as gondas estarem vazias por causa da... E aí você tem que reconstruir a economia local, os valores locais, valorizar a tradição local, quer dizer, aquilo que aqui no sul a gente faria, você voltar a comer a chimia que a avó fazia, que fazia em casa, com a fruta aquela que já tinha passado e que hoje você vai no supermercado e compra um produto industrial, com sódio que te faz mal e que está vindo sabe lá de onde, né? Então, essa lógica, eu acho que ela está colocada de se retomar até do ponto de vista da soberania do povo, da autonomia da nossa organização, da nossa capacidade de sobreviver no planeta em crise, porque eu acho que é esse o cenário que está colocado, nós vamos ter que aprender a sobreviver no planeta em crise, em crise ambiental, em crise social, em crise democrática, e em crise econômica. E aí eu acho que essas experiências, elas estão sendo tecidas no processo do fórum, essas trocas estão sendo de fortalecer como a gente vivia, não no sentido saudosista, mas porque funcionava. Nós temos aqui, o pessoal encontra aí, escavando, quatro mil anos atrás, gente que vivia nesse território aqui e que vivia em comum, harmonia com a natureza. Eu acho que essas questões aqui estão em debate, ou seja, não é só o capitalismo que é a alternativa para a humanidade, eu acho que isso nós temos que acreditar e a partir daí pensar e construir a alternativa. Nós vamos para um rápido intervalo do programa Mobiliza de hoje que discute o Fórum Social Temático que acontece em Porto Alegre e nós voltamos já já, não saia daí. E estamos de volta com o Mobiliza de hoje que discute a realização do Fórum Social Temático. Daqui a pouco os convidados vão dar sugestões de filmes e livros sobre o tema do nosso programa de hoje. E lembrando que você pode interagir através da nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com barra mobiliza TVE. Ao longo de 2013, as redes sociais e também a internet ajudaram a organizar os protestos de rua. E o Fórum Social Temático deste ano também vai abordar a relação entre os novos meios de comunicação e a política. Eu pergunto, Mauri, para ti, como utilizar essas novas tecnologias também para criar debates permanentes sobre estas pautas? e quais são os grupos de mídia ativistas que participam do Fórum para discutir esse assunto? Bom, nós temos em vários processos, porque isso hoje já se incorporou à militância social, ou seja, praticamente todas as redes, por exemplo, a Marcha Mundial de Mulheres, os movimentos sindicais, os movimentos sociais, todos eles já utilizam as mídias para a sua lógica de organização, de discussão, porque na verdade é um novo espaço, não substitui, é um novo espaço da discussão. Agora nós teremos em Porto Alegre o Fórum Mundial de Mídia Livre, que é um evento que acontece por dentro do processo do Fórum Social Mundial e que, além de se debater a questão da democracia da comunicação e da questão da informação não como mercadoria, da produção de conteúdo, também fazem a repercussão do próprio processo do Fórum. Nós temos o Conexões Globais, que inclusive é uma dinâmica de usar as próprias redes na organização, ou seja, tem web conferencistas que vão estar de todos os lugares do mundo interagindo e participando diretamente do Fórum, pessoas participantes vão estar fazendo perguntas. Os locais dos debates. Sim, a Conexões Globais vai ser na Casa de Cultura Mário Quintana e o Fórum de Mídia Livre vai ser no Dante Barone da Assembleia Legislativa no sábado, no dia 25. Então, assim, e o papel, na verdade, das redes sociais é a gente poder editar o nosso jornal. Na verdade, eu acho que é isso, acho que tu tinha uma exclusividade dos poucos meios de comunicação no Brasil que são centralizados em cinco, seis, sete famílias e que editavam o que acontecia. E hoje isso está na mão de qualquer pessoa que tem acesso às redes sociais a fazer a sua edição. Tanto que a gente tem ouvido aí que o Jornal Nacional está com 18% de audiência e já foi quase 60%, 70%. Ou seja, as pessoas não precisam mais dos grandes meios de comunicação para pautar e para dizer o que foi a sua vida, o que foi o seu dia, o que está acontecendo. E eu acho que isso tem uma grande mudança. Eu acho que essa mudança é que a gente... Porque ela também não é só para o bem. As mídias sociais elas também não é um espaço que só constrói solidariedade, democracia, participação. Ela também está sendo enquanto um espaço, um espaço para se construir preconceito. Mas então, eu acho que ainda esse debate eu acho que ele está muito forte no Fórum de como é que a gente vai a partir das redes sociais fortalecer os princípios do Fórum Social.